Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio Até tem gratidão Por amar quem não me ama Aparece meu coração Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai quem não tem sobe também Agora é sábado Já amei e fui amado Hoje vi você ninguém Vindo no mundo chorando Como sabe do meu pé Ai meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sobe também É Josivaldo Estúdio Fazendo tudo ao vivo Opa cara Sim Quem vive sem ter amor Só se pode desilusão O desprezo de quem ama São piadas da paixão Ai meu bem Meu amor Quem tem amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sobe também Ai meu bem Ó Joãozinho 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 Batista Corró da bagaceira Agora Miguel Marcando presente Segura essa família Te amei Te amei e fui amado Te amei e fui amado Hoje vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudade do meu pé Ai meu bem Meu amor Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Ai ai quem não tem sobe também Segura Segura É lembrando o passado Bora Fafá Menor água Bora chocolate Chocolate é chocolate Ei Olha só Com saudade Eu vou te show Eu vou te dar Eu vou te dar Pois é É sé que meu coração Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí